Olá, tudo bem? Seja bem-vindo na aula de hoje. Hoje nós venderemos como seja possível instalar um tema para a WordPress da internet. Hoje o que dizeremos é um site que normalmente tem mais de 2 mil temas, a maioria totalmente graduadas, mais ou menos 90%. O site se chama wordpress.org. Este é o site básico. Aqui nós encontramos muitos temas. Só que nós não acederemos diretamente do site. Isso eu estou só falando para você entender. Mas a gente entrará diretamente do WordPress mesmo. Então vamos fechar este site. Eu mostrei só para mostrar para você de onde pegar esses temas. Onde vamos buscar esses temas. Mas entremos direitamente da plataforma do WordPress que a gente utiliza. Já, tá? Agora, vamos entrar agora. Nós estamos na parte básica do painel de controle. Nós agora vamos entrar aqui em cima, menu Sites. Aqui é o nosso painel de controle. É isso mesmo. Nós temos dois lugares para andar a buscar os temas. O primeiro é aqui, onde nós vamos acessar os temas. Agora, o WordPress básico está na 3 temas. Nesta versão, que é a 4.4. Qualquer número, porque dá depois a 4.4, que é 0.1, 0.2, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3. Nesta vez vamos buscar esse tema da internet. O nosso painel de controle vai acessar diretamente na internet e vamos buscar um tema casual. que a gente quer montar. Poder ser, por exemplo, este aqui. Clicamos em cima do tema. Olhamos se o tema está de nosso gradimento. O caso que a gente quer, é só clicar em instalar aqui ou também clicar em instalar nesta janela. Aqui é a visualização do tema, pelo que a gente agora acabou de ver. E aqui é a instalação. Quando nós fazemos a primeira parte, eu aqui estou utilizando um subdomínio. Significa um domínio de outro domínio que eu tenho. Esse é o padrão. Aqui eu tenho que pôr o mesmo endereço que está na parte de cima. Aqui tem que pôr este endereço nesta barra onde está escrito host name. Aqui, o nome usuário FTP não é o mesmo do nome usuário de Wordpress. É o nome que fornece um serviço de hospedagem. Desculpa. De hospedagem. Que fornece este nome e este segno de UFTP. Que é o segno da password. Que seria a senha que você utiliza. Para acessar no FTP, que não é o Wordpress. Então, utilizar o nome do usuário. É a senha do usuário. Todas as duas do FTP. Deixar seu FTP. Que é o sistema de acesso e fazer continuar. Neste momento, temos duas escolhas. A gente instalou um tema. Agora, a primeira coisa para fazer é ativar a rede. Ativando a rede, nós ativamos a oportunidade que o tema aparece na nossa janela. Ok? Vou mostrar para você. Agora, vamos aqui agora no painel de controle. Na aparência, vamos em temas. Em temas, nós vemos que tem três temas. Agora vou mostrar uma coisa para vocês. Nós vamos de novo aqui no painel de controle. Desculpa. Um sistema. Vamos aqui dentro. E vamos ver que este tema não está ativado. Este é um tema que já eu tenho instalado. Que é desativado. Agora vou desativar outro tema. Vamos ver? Vamos ver? A gente acabou de instalado este tema, tá? Vou mostrar uma coisa para vocês. Se nós tentamos desativar um tema, ele desativa. Vamos ver aqui. Olha aqui. Agora eu vou ver aqui no interior do painel. O, desculpa. Vou entrar no painel. Ou entrar no sistema. Agora não desinstallei nada. Mi aparecem só dois temas. O primeiro, que é o que a gente tem. O que é o básico do site quando a gente instala. o altres o segundo é o tema que nós agora vamos ativar então vamos ativar esse tema o tema pica ativo agora vou entrar no meu design vou mudar ele muda as imagens agora o nosso tema está pronto para a gente escrever o tema foi mudado é certo? agora vamos visualizar outra coisa agora vou mostrar para você no momento que esse tema está ativo eu não posso ativar o tema de jeito nenhum ele não me permite porque se eu vou agora aqui o que acontece? o tema está aunque se ele desactualiza daqui ele destaca daqui o tema fica junto com o site porque o WordPress por segurança não tira o tema que vai ser ativo agora eu vou reativar este sistema pode reativar assim e meter atualizar no disculpa ativar a rede pode ser ativar desta forma ou ativo direttamente o tema no caso que eu ativo o tema você verá que o tema diventa diventa na página do nosso do nosso site o tema diventa ativo desta forma e agora pode ativar e trocar novamente o design da minha escolha vou aqui faço a atualização do meu site e o meu site muda o design pessoal riguardo a aula de hoje como instalar um tema e render ativo um tema é tudo um forte abraço a toda a galera seguir continuar siga-me no Facebook ou no Youtube inscreva-se no meu canal que a gente terá informado de você de todas as próximas iniciativas que nós vamos incluir neste curso que agora vou incluir muitas outras aulas para você curtir e aprender ou sempre nesta fantástica plataforma que eu vou crescer um abraço a todo mundo até logo tchau 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 tchau